Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, tu tá no CD, meu. Essa música tá no CD, meu. O CD que eu tô levando é. É alegria, Tânia. É alegria. Minha mãe, eu vou pra tudo isso aqui. Mano, é alegria. Eu vou pra tudo isso aqui também. Vai fazer no verme que eu tô levando é. É alegria, eu vou pra tudo isso aqui. É alegria, tá no cerquinho de letras. É alegria, tá no soldado. Sim, é horrível Direita É horrível Assim, é horrível Outra pelativa Muito bem, amém Não, 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 não É barato É horrível É horrível É horrível É horrível